Uma das principais propostas do meu mandato anterior volta com força total agora nesse mandato que é a PEC antiprivilégio. Vocês devem se lembrar que no mandato anterior a gente discutiu a reforma administrativa, né? Ou pelo menos deveria ter discutido a reforma administrativa. Houve a comissão especial que é necessária para discutir qualquer emenda à Constituição. Foi feito um relatório para a reforma administrativa junto com vocês. Eu consegui coletar 171 suadas assinaturas para conseguir apresentar como emenda, ou seja, como alteração ao texto enviado pelo governo. Então, vamos recapitular um pouco o que aconteceu. O governo Bolsonaro mandou uma reforma administrativa para diminuir os custos, para cortar os gastos na máquina pública, para dar mais critérios de meritocracia ali para o funcionalismo, mas retirou os membros dos três poderes dessa PEC. Ou seja, deputado não entrava nessa PEC, senador não entrava, juiz, promotor, procurador, desembargador, ministro do Supremo, ministro do STJ, ministro de Estado, presidente da República. Ou seja, a elite, o topo, que de fato é o problema do funcionalismo público brasileiro, tem um estudo já, vocês podem pesquisar, do Banco Mundial, dizendo que o Brasil não é que ele paga muito para os seus servidores públicos, e não é que ele tenha muitos servidores públicos. Ele tem uma quantidade pequena de servidores públicos que recebe muito, e uma vasta quantia de servidores, principalmente aqueles servidores municipais, que têm os menores salários, que prestam o serviço na ponta e que têm os piores salários. Para você ter uma ideia, um funcionário público federal, em média, para exercer a mesma função que o funcionário público municipal, ganha o dobro. Então, no Brasil, a gente não tem só desigualdade entre salários do setor público e salários da iniciativa privada. A gente tem desigualdade entre salários do próprio setor público. Quanto mais próximo de Brasília, do poder, você estiver, maior vai ser o seu salário. E eu apresentei uma emenda para que todo mundo estivesse dentro dessa reforma. Ou seja, não interessa se você é juiz, se você é promotor, se você é deputado, se você é ministro supremo, ninguém pode receber acima do teto constitucional, ninguém pode receber acima do limite que a nossa Constituição estabelece, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia, determinados estados, menos de 10%, menos de 10% recebem de acordo com a lei. Ou seja, mais de 90% de magistrados em determinados estados recebem ilegalmente, inconstitucionalmente, acima do teto. E a gente apresentou essa emenda à Constituição, que foi até acolhida pelo relator da reforma na época, era o deputado Arthur Maia, que tinha aceitado, que tinha gostado da ideia e que topava peitar as corporações em plenário, mas, infelizmente, o governo não teve coragem de levar essa reforma para a votação. Essa reforma não foi prioridade e acabou sendo arquivada. Pois bem, o que eu decidi fazer? Eu decidi apresentar como uma PEC autônoma. Eu não estou falando aqui de uma reforma administrativa. Eu estou falando aqui só de acabar com privilégios da elite do funcionalismo público. E aqui tem uma estratégia óbvia, que é de diminuir a resistência ao texto. Por que a reforma administrativa gera tanta resistência? Porque são centenas de milhares, se não milhões, de servidores que são afetados de uma maneira ou de outra maneira, porque não gostou da maneira como a carreira foi desenhada naquela reforma, porque não gostou dos critérios de meritocracia estabelecidos naquela reforma, porque não gostou dos critérios de análise de desempenho estabelecidos naquela reforma. Pois bem, a minha PEC mexe apenas no topo. No topo. É uma reforma administrativa para acabar com privilégios apenas de nós, parlamentares, deputados, senadores, muitas vezes deputados estaduais. Eu quero agradecer aqui ao Metrópolis por ter dado destaque a essa proposta e por ter colocado de maneira muito didática o que faz essa proposta. Não é só sobre salário, são sobre outros absurdos também. Vamos lá. Atualmente, agentes públicos como juízes, desembargadores e ministros do STF podem receber até R$ 41 mil, que é o teto do funcionalismo, que é um excelente salário, que é um salário que já te coloca no 1% mais rico da população. Porém, não satisfeitos, boa parte da elite dos servidores recebe além disso. E aí diz a matéria, por conta de pendura e calhos, como indenizações, acúmulo de férias e diversos auxílios, os salários ultrapassam até R$ 900 mil. Imagina o sujeito ganhando R$ 1 milhão por mês do seu dinheiro em privilégio ilegal e inconstitucional, porque nenhum deputado e nenhum senador tem a coragem de peitar corporações do Ministério Público ou do Judiciário como eu tenho essa coragem, como eu fiz no mandato passado e como eu fui perseguido e continuo sendo perseguido em razão disso, porque boto o dedo na ferida do Judiciário e do Ministério Público. Continua aqui a matéria. A PEC pede o fim do quê? Férias anuais maiores que 30 dias. Por que juiz e promotor precisa ter férias de 60 dias? E ele ainda pode vender essas férias, o que faz com que o salário dele aumente. Adicionais referentes a tempo de serviço, ou seja, por que um sujeito tem que ser automaticamente promovido, tem que receber um salário adicional só pelo tempo em que ele está trabalhando? Se ele não melhorou seu desempenho em nenhuma maneira, se ele não melhorou sua produtividade, não tem razão para aumentar o seu salário. Tem que funcionar como na iniciativa privada. Na iniciativa privada alguém é promovido só porque é velho? Só porque está lá há muito tempo? Não. Você é promovido se você tem um aumento de produtividade, se você merece. E é assim que deve funcionar no Ministério Público e no Judiciário. Fim de licença-prêmio. Por que um sujeito, só porque trabalhou durante 5 anos, de repente ganha o direito a ter uma férias de 3 meses, que depois ele vende e se transforma em super salário? Por quê? Por que esse direito existe para setores do Ministério Público e do Judiciário, não para o trabalhador comum? Licença-assiduidade, ou seja, o sujeito comparece no seu emprego, ele é assíduo no seu emprego e por isso recebe um bônus. Pelo amor de Deus, gente, assiduidade é obrigação. É uma obrigação você estar no seu trabalho. Você não deve ser recompensado, ganhar um bônus, porque você está indo trabalhar. Está indo trabalhar, é a sua obrigação. Como agente público, principalmente como juiz e promotor, que está lá não para defender os seus próprios interesses, mas para defender o interesse público. Para deputados, até o nosso sistema, eu digo que é até um sistema positivo, porque cada votação que você perde, enquanto você é deputado, você tem um abatimento no salário. Se você perde qualquer votação, qualquer requerimento de obstrução, por menos relevante que seja a votação, você tem um abatimento no salário. Você perde uma votação, está lá 2 mil a menos. Pede duas votações, 4 mil a menos. As votações são sua obrigação, e se você não cumpre sua obrigação, você é punido. Não você cumpre sua obrigação, e aí você é recompensado só porque você está fazendo feijão com arroz. Isso não deveria existir. A PEC acaba com isso. Redução de jornada sem redução de remuneração. Então tem tribunal que vai lá e fala, olha, nossos juízes vão trabalhar menos, ou vão trabalhar mais de casa, sem nenhum tipo de comprovação de que eles estão trabalhando de casa, mas vão receber o mesmo salário. Isso não existe, pelo amor de Deus. Isso não deve existir. Aposentadoria compulsória como punição. Então eu vou lá, eu vendi sentença. Eu sou um juiz corrupto e eu vendi sentença. Ou eu sou um promotor corrupto, e eu chego no sujeito e falo, olha, você cidadão honesto, se você não me pagar propina, eu vou te denunciar por corrupção. Eu vou sujar o seu nome. No final, a investigação pode não dar em nada, mas durante dois, três anos vai estar lá nos jornais que você foi denunciado por corrupção. Esse tipo de abuso não pode ser punido com aposentadoria, né? Ele tem que ser punido com cadeia. Ele tem que ser punido com o rigor da legislação. Promoção por tempo de serviço, adicional ou indenização por substituição. Ah, um cara saiu de uma vara, eu entrei lá na vara no lugar dele, eu vou receber um adicional? Não, meu amigo, você está na sua profissão. Aconteceu um problema na outra vara, você teve que ser transferido, você teve que trabalhar um período em outra vara, não vai receber adicional por causa disso. É sua obrigação, você prestou concurso para isso. E se não está satisfeito com o salário de promotor, com o salário de juiz, que já te coloca no 1% mais rico da população, vá para a advocacia. Tem juízes e tem promotores que saem e que ganham mais dinheiro na advocacia. Agora tem juízes e tem promotor que saem e que não conseguem ganhar mais dinheiro na advocacia e que vê que não é bem assim. Bom, nós já temos a assinatura de cerca de 80 deputados, salvo engano, e eu vou pedir para vocês me ajudarem exatamente da mesma maneira como vocês me ajudaram na época da emenda antiprivilégio. Eu vou divulgar os nomes de quem já assinou a PEC antiprivilégio e pedir para que vocês peçam educadamente para os seus deputados e senadores para que eles assinem e a gente consiga novamente as 171 assinaturas necessárias para pautar a PEC antiprivilégio nessa legislatura e acabar com essa patifaria que suga bilhões de reais do dinheiro do mais pobre todos os anos e que a gente é obrigado a pagar essa conta. Beleza, gente? Um abraço e até mais. E eu vou pedir já aqui, editor, que semanalmente publique a lista no meu Instagram e em outros veículos de quem já assinou a PEC antiprivilégio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri